Fala pessoal, sexta-feira movimentada no Internacional. Tem informações muito importantes neste vídeo. Começando por Bruno Henrique, contratado, e como eu disse há alguns vídeos atrás, o staff do jogador estava dando preferência para o Santos em relação ao Internacional. Mas também afirmei lá, quem assistiu sabe, que o futebol é muito dinâmico e que as coisas poderão mudar. Pois bem, o colega Wagner Martins confirmou hoje que Bruno Henrique está contratado pelo Internacional. Então eu quero falar com você sobre tudo o que envolve essa negociação e também o impacto importante que ela terá no restante do ano. Ainda falando sobre negociações, eu apurei algumas informações importantes sobre Reinier, ex-Flamengo e que tem o nome cogitado no Internacional. Eu busquei algumas informações importantes, tanto dentro do clube, quanto por parte do atleta e vou repassar aqui para vocês. E também sobre saída, afinal, todo mundo sabe que o Inter precisa vender jogadores, que a situação financeira é delicada e que isso inclusive foi confirmado pelo presidente do clube no início do ano. Janela de transferências está aberta e o Colorado, enfim, definiu quem será vendido neste momento. Então vamos falar aqui sobre este jogador, quanto o Inter tem dele, quanto o Inter quer receber, de onde estão vindo estas propostas. E por último, mas não menos importante, sobre Rodrigo Moledo. Rodrigo Moledo foi pego no antidoping após a partida contra o Metropolitanos por uma substância anabolizante e eu vou contar para vocês o que vai acontecer com o jogador a partir de agora. Aliás, já adianto, isto pode encerrar com a carreira do zagueiro precocemente. E nesse final de semana tem rodada do Brasileirão, boa para apostar. Então se tu é bom de palpite, tu é bom de aposta, quer um lugar seguro, que vai te pagar via piques, ou seja, o dinheiro da tua aposta vai cair na hora na tua conta, tu faz o saque, cair via piques, rápido, fácil, cria tua conta na KTO, criando tua conta com o cupom LENON, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Não tem mistério, cria tua conta, coloca o cupom LENON e aproveita estes 20% extra, 20% de bônus limitado a R$100. O link está no comentário fixado desse vídeo. Bom, vamos começar então falando de Bruno Henrique, volante, 33 anos de idade, estava no Outrad da Arábia Saudita e estava no radar do Inter já há algum tempo. Eu trouxe a informação em alguns vídeos atrás que ele tinha a proposta do Santos e que inclusive o staff do jogador, ou seja, a equipe que cuida da carreira do atleta, estava dando preferência para o Santos. Mas como eu também disse por lá, o futebol é muito dinâmico, as coisas poderão mudar. E mudaram. Conforme Wagner Martins, o popular vaguinha, setorista colorado, o Inter então fechou a contratação do Bruno Henrique. Bruno Henrique será jogador do Internacional. Cabe ressaltar que na Arábia Saudita ele ganhou dois títulos nesta última temporada. Jogou muito bem por lá. Porque eu vejo muita gente dizendo, 33 anos já é jogador velho. Não é o caso do Bruno Henrique. Além de ter sido vencedor na Liga da Arábia Saudita, também nas passagens pelo futebol brasileiro, ele foi muito bem. Jogador que vem com aval de Mano Menezes, vem com a confiança de Mano Menezes. Já foi treinado pelo treinador do Internacional no Corinthians em 2014 e no Palmeiras em 2019. E esta contratação é muito importante para as ambições do Internacional. Porque não é de hoje que o Colorado vinha procurando um primeiro volante. E embora no Al-Hahad ele jogasse de segundo, ele também faz essa primeira função. Com isso, o Inter encerra as buscas para esta posição. Pois já tem um grupo bem enxuto no que se refere a volantes. Bruno Henrique chega, portanto, como uma alternativa com o Edjar. Com o Edjar que era realmente o jogador dos sonhos do Internacional. Mas acabou fechando com o Al-Shabaab. E o Bruno Henrique, então, chega como esta alternativa à não vinda de Coedjar. Ao meu ver, bom jogador, jogador experiente, que sabe jogar jogos decisivos, um atleta já rodado e que tem muito a agregar no elenco do Internacional. Ainda falando em negociações, o nome que tem sido especulado nos últimos dias é de Reinier. Meio campista, jovem, 21 anos de idade, surgiu no Flamengo e hoje pertence a, talvez, o maior clube do mundo. O Real Madrid. Não vem ganhando oportunidades por lá. Foi emprestado para o Girona, também da Espanha. E agora se reapresentou ao Real Madrid. Ele não deve receber oportunidades, não está nos planos de Carlo Ancelotti. E há, neste momento, então, algumas propostas de alguns clubes brasileiros. Também, a principal possibilidade é que ele seja emprestado novamente para o Girona. Mas vamos lá. O que tem em relação ao Internacional? Dentro do Inter, o clube nega. Diz que não há absolutamente nada. Nem sondagem, negociação, nada. O staff do jogador, através do seu empresário, também diz que não há absolutamente nada. Então, neste momento, ambas as partes afirmam que não tem negociação nenhuma, que não há sequer conversa entre o Internacional e Reinier. Então, está aí uma contratação que, pelo menos neste momento, está descartada. Não passa de especulação em rede social. E como eu já falei de chegada e de especulação, está na hora de falar sobre saída. Afinal, é de conhecimento público que o Inter, todos os anos, precisa vender jogadores. E, neste momento, a janela de transferências está aberta. E não é de hoje que eu venho falando dos nomes de Johnny e Maurício, que hoje são os dois grandes ativos do Internacional. Jogadores jovens e que despertam olhares de outros clubes. Recentemente, inclusive, André Cury, empresário do Maurício, revelou que há sondagens de diversos clubes da Europa pelo jogador. Inclusive, de um clube brasileiro. Nada mais, nada menos que o Flamengo. Mas o Inter já decidiu quem vai vender nesta janela de transferências. O Colorado pretende negociar nesta janela o volante Johnny. E segurar Maurício, ao menos, até o final do ano. O Colorado tem 70% do passe do atleta e espera receber por estes 70%, ou seja, livre para o clube, em torno de 45 milhões de reais. Lembrando que, no início do ano, o Johnny já havia despertado interesse de clubes da Itália. E o destino do jogador realmente deve ser para lá. Inclusive, há neste momento já uma sinalização por parte do staff do atleta de que propostas oficiais devem chegar. Isso quer dizer que os clubes da Europa já fizeram sondagens ao staff do atleta, a equipe que cuida da carreira dele, e já afirmaram, então, que farão a proposta oficial ao clube. Então, a informação é essa. Nesta janela de transferências, Johnny é o alvo para sair do Internacional. E Maurício seguir, ao menos, até o final do ano. E para a gente encerrar, um assunto chato envolvendo o Rodrigo Moledo. Como nessa altura do campeonato, certamente, tu já deve saber, Moledo foi pego no antidoping. Antidoping após a partida entre Inter e Metropolitanos. O zagueiro colorado foi pego pelo suposto uso de ostarina, que é uma substância anabolizante. Por que eu digo suposto? Porque, apesar deste primeiro exame antidoping ter dado como certo este uso de ostarina, desta substância anabolizante, Rodrigo Moledo nega. Disse que não usou e já pediu uma contraprova. Nesse momento, o Rodrigo Moledo está vetado das dependências do Internacional. Ou seja, não pode treinar nem no CT Parque Gigante e nem no estádio Beira Rio. Ao menos, até a apresentação da contraprova. Ao menos, até ter o resultado da contraprova. Em caso negativo, nesta contraprova, Moledo é reintegrado ao elenco e segue treinando e jogando normalmente como era antes. Já em caso positivo, ele vai ser julgado pela Comembol. E como eu disse, isso pode encerrar a carreira de Rodrigo Moledo. Porque, em caso positivo, novamente, ele vai ser julgado. E fazendo um paralelo, embora sejam esportes diferentes e julgamentos diferentes, essa situação lembra muito da Tandara, jogadora de vôlei. Tandara também foi pega no exame antidoping por uso desta mesma substância, a ostarina. E ela foi suspensa por quatro anos. É isso mesmo, quatro anos. Lembrando, Rodrigo Moledo já tem 35 anos de idade. Faz 36 neste ano. E embora sejam esportes diferentes, entidades diferentes, há este precedente desta punição extremamente longa para outra atleta que usou a mesma substância. Se for o caso de Rodrigo Moledo de haver esta comprovação e ele receber a mesma punição da Tandara, acabou a carreira do Moledo. Porque, afinal, já não é mais um jogador jovem. Faz 36 anos este ano. Então, em caso positivo, há sim, infelizmente, essa possibilidade de encerrar precocemente a carreira de Rodrigo Moledo. Por quê? Porque há o precedente. Essas são as informações deste vídeo. E antes, te convido a comentar aqui embaixo o que tu achou da contratação do Bruno Henrique. Eu vi que dividiu muito a torcida nas redes sociais. Então, aproveita, comenta aqui embaixo e vamos trocar aquela ideia. E se tu gostou do vídeo, ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau! Tchau!